Muito bem, pela Copa Paulista na sua quarta rodada, Atlético Joséense perdeu mais uma neste fim de semana. O Tigre do Vale foi derrotado pelo São Caetano ontem por 3 a 1, um golzinho de pênalti e continua na lanterna do Grupo 4 com apenas um pontinho. Lembrando que nessa rodada o Taubaté folgou e vai jogar no dia 31, na quarta-feira, não é? Atlético Joséense, Antônio Carlos. Atlético Joséense perdeu por 3 a 1 para o São Caetano, time B do São Caetano, time A, está jogando a série B do Brasileirão, está na última colocação e agora descansa nesse meio de semana, o Taubaté joga fora de casa, o Taubaté fará dois jogos seguidos fora de casa, quarta e domingo. E o Joséense só vai jogar na outra quarta-feira, ele folga na quarta e o jogo de domingo contra o Santo André passou para outra quarta, porque o Santo André tem jogo do Brasileirão. E uma notícia divulgada ontem à noite, o Renato Santiago não é mais o gerente de futebol do Clube Atlético Joséense. Ele mandou um comunicado dizendo que de comum acordo com o presidente Nelson Guanais não exerce mais essa função, vai ainda cumprir o seu contrato como jogador de futebol. Segundo o Renato Santiago, o que ele queria fazer para deixar um time mais forte, brigando por uma condição melhor dentro da Copa Paulista também, não foi muito possível. Na Copa Paulista ninguém investe, a situação é complicada financeiramente para todo mundo, então chegaram a um acordo e o Renato Santiago deixa o cargo de gerente, vai apenas ser jogador de futebol do Clube Atlético Joséense, vai cumprir o seu contrato até maio do ano que vem. Não sei ainda quem é que vai comandar fora de campo, diretivamente o time do Atlético Joséense, ou se o técnico Rafael Guanais poderá também exercer uma dupla função. O Carmo, esse tempinho agora que o Atlético Joséense vai ter, vai ser realmente para ajeitar a casa e dar aquele ponto final. Ou vai para frente e começa a vencer, que ainda dá tempo de se classificar para a segunda fase, ou acaba de vez o campeonato para o Atlético Joséense, né? É verdade, porque já foram quatro jogos, um empate e três derrotas, então a situação está muito difícil em termos de classificação. E o clima vai ficando pesado também, né, cara? Vai ficando mais difícil, falta uma coisa aqui, uma coisa ali, o salário não é grande coisa nessa Copa Paulista para ninguém, então os jogadores acabam se desmotivando um pouco, isso é normal. Então você colocou bem, tem que haver uma vitória logo aí para dar um ânimo maior. Vamos ver se nesse período aí o time consegue se acertar para o próximo jogo. Tá certo, vamos mandar um abraço para o São Paulinos, que afinal de contas não perderam para o Corinthians dessa vez. Tinha gente colocando no Facebook e o campeão voltou. Não perdeu já está bom, né? Já estava virando freguês também, fica difícil, né, Carlos? O Paulo Torre falou bem antes, para o São Paulino empatar o jogo não é motivo para a comemoração, calma. Calma, mas tá bom, tá bom. Olha, gente, boa semana para vocês, obrigado pela companhia. A gente volta amanhã, meio dia e meio aqui na TV Band Vale, e depois manda seu recado para a gente no nosso Facebook e no nosso Twitter também. Tchau, Carlos. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau.